A 21ª Semana dos Povos Indígenas do Museu do Piauí foi aberta nesta manhã com programação que contou com rodas de conversa e atividades sobre a diversidade cultural e vivências dos povos originários do Brasil. Além de apresentar e celebrar a memória e saberes tradicionais, o evento contou com a presença de líderes indígenas que além da história também debateram sobre a importância da presença dos povos indígenas em nossa sociedade. Neste momento a gente está passando por um momento muito importante para nós, povos indígenas, porque a gente comemora dia 19 o dia do povo indígena. Geralmente o museu tem essa atividade todos os anos e o dia 19 para nós é um dia de luta, de resistência e também de conquista que a gente pode estar divulgando as nossas ações, divulgando também o nosso trabalho, a nossa cultura e também dizendo que estamos aqui, dando mais visibilidade ao nosso povo. Em sua apresentação, o cacique da comunidade Nazaré, Lagoa de São Francisco, falou com estudantes de escolas públicas e particulares de Teresina. Tomás Isaac e Ana Laura estavam entre o público que atento ouvia os ensinamentos do velho cacique e o respeito aos povos indígenas foi uma das lições aprendidas pelos pequenos. Achei muito top a apresentação falando sobre os indígenas de antigamente, do passado deles, os rituais que os indígenas faziam e que também a importância é que não podemos chamar os nossos povos antigos de índio porque eles são indígenas e isso é falta de respeito com os nossos antepassados. Estou aprendendo bastante como é a cultura deles, como a vivência, como é os rituais, a música, a comida também. A Semana dos Povos Indígenas do Museu do Piauí vai até o dia 19 de abril. E o que é mais importante é a participação das escolas públicas e privadas, representações das escolas públicas e privadas aqui, para a gente mostrar a importância da contribuição dos povos indígenas aqui no nosso estado do Piauí e o momento também que eles passaram na história que conta da dizimação em boa parte das comunidades indígenas, elas sofreram. Mas o Museu do Piauí, desde o início do século XX, vem desenvolvendo essa Semana dos Povos Indígenas para conscientizar mesmo, especialmente os estudantes, da importância de homenagear realmente os povos indígenas, especialmente nessa semana.